Quem tem uma mulher prendada sou eu menino, olha só, ela faz o café, faz o cuscuz e ainda filma e reproduz, você pode reproduzir menino um dia, menino também já estão mandando brasa aí ó, hoje eu vou ali buscar o restante dos meus camarões, que agora eu sou pescador de ilusões Aí galera, começar o dia com uma massagem dessa aqui ó, da esposa, que delícia, esse que é um massageador que ela comprou há um tempo atrás e a gente já tinha usado ele, mas na estrada ainda não, e a gente tinha esquecido que ele estava aqui, é muito bom velho, nossa Tira isso rapaz, depois você usa, bora começar o dia Vou tomar as roupas aqui ó, pra terminar de secar no solzinho Hoje estamos aqui de frente ao Siri Cascudo, para dizer que tem uma promoção de camarão, e vamos lá, aproveitar essa promoção de camarão, vamos! Ontem o James deixou, depois que pegou aquele tanto lá que vocês viram, ele deixou a noite toda pra ver se enche o baldinho, aí a gente tá descendo lá pra ver se realmente tá cheio ou se vai ficar só por isso mesmo Dá pra não cair aqui Ih, acho que roubaram Roubou? Roubaram, Bê, só armadilha Roubaram Ixi, roubaram a armadilha do James Tava aqui ó Poxa, roubaram a armadilha do James Tá bom, aproveito, você que roubou minha armadilha Aí ó, bem que eu vi de manhã uns caras aqui mesmo, mas eu não sei se foi eles Poxa, roubaram a armadilha do meu amorzinho, agora ele vai ficar triste Por nada Só porque ontem ele pegou um monte O que que você tem a dizer pros ladrões de camarão? Pros ladrões de camarão nada, só eu tenho que ficar mais esperto e vir mais cedo pegar outro camarão Poxa, os vagabundos roubaram nosso camarão, véi Roubaram mesmo, porque ele tava bem amarrado Embaixo tá lotado De camarão? Uhum Ah, tô vendo os camarão Caraca, tô vendo ali, ó o tanto Olha o tanto de camarão que tem aqui, véi, olha O filho de rapariga que levou deve ter levado um baldão de camarão embora, véi Porra Tô chateada, caralho Não, relaxa, deixa eu pegar mais Avisar os nossos amigos ali Adivinha? Agora não é brincadeira, roubaram a isca Roubaram a isca com tudo Até a corda levar embora Meu Deus, véi Deve ter levado um baldão cheio de camarão Sacanagem, véi Que Deus abençoe Abençoe, que Deus abençoe Brasília Seus vagabundos Ah, eu Doeu? Gelada Doeu? Não, mas tá gelada Agora você sobe aqui e pula do mais alto Não, tenho medo É, galerinha Por falta do chuveiro vai o lagão mesmo Água gelada, demorei pra pular, né? Mas, tem que banhar Banhar ou tomar banho? Vamos lá É, nem tremou na base Nota 10 Bom, galera, a gente parou aqui no posto Quanto que tá a gasolina? 7,58 7,58 7,58 Já tá melhor, hein? Aí a gente vai passar ali no congresso E depois nós vamos ver se a gente consegue Entrar no Jardim Botânico aqui em Brasília E lá na Catedral Fica ela bem bonita e tal Não pode, vou Volta, volta, volta Vamos levar no carro a volta de volta Não deu Olha como que é a entrada aqui, ó A entrada aqui é por baixo, ó Então a Catedral tá lá em cima E você tem acesso por aqui Achei bem interessante a entrada Eu fiquei procurando e não sabia que era por aqui Resumindo Por favor, me filme aqui, senhor A gente não pode entrar na Catedral Os fiéis não podem entrar na Catedral de short Tudo errado Regras são regras Bom, segundo o senhor que tá ali pedindo as moedinhas Agora pode, porque é o horário de visita Mas nossa Gigante, hein? Ó, ali eu acho que deve ser o bispo Pela vestimenta Eu achei bem bonito E pelo que o cara tinha falado pra gente lá no Senado O mesmo arquiteto que planejou lá Foi o que planejou o teto aqui E os anjos que a gente viu lá também Na verdade lá só tem um Que é referência a essa igreja que tem esses anjos aqui, ó Galera, pra quem é católico É uma experiência Muito legal Porque é uma das igrejas Aqui do Brasil Que tem maior expressão Junto com o santuário De Nossa Senhora Aparecida, né? Vinha Aparecida E outras belas igrejas De, por exemplo, de Ouro Preto Essas igrejas tombadas pelo patrimônio histórico Olha que incrível isso aqui Essa é a cruz Da primeira missa Aqui de Brasília Do dia 3 de maio de 57 Olha o tamanho dela É uma réplica Da Pietá Que foi feita Por Michelangelo A original E essa réplica foi autorizada E é a primeira cópia Em 500 anos Autorizada E o engraçado Engraçado não O curioso É que ela foi entregue Chegou no Brasil Em 89 O ano de meu nascimento E... Muito, muito bonito Essa réplica Essa réplica é idêntica A original É, galera Conseguimos entrar Muito bonito A catedral Diz que só quando é missa Que não pode entrar de short Olha lá Também achei que não passava Como que funciona? Aqui é sombrando uma parte 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 Certo Pede Vamos ficar É, não pode Ele não vai ficar no carro Ele sim Não pode Você queria deixar vocês no lugar? Não, eu entendo Eu não queria dar a continuação Porque assim A casa é projetada pra eles Pra eles ficarem dentro Justamente pra lugares assim Mas tudo bem Mas se quiser pode estacionar aqui fora Ou não pode também? Não, é longe, né? São 2 quilômetros Esse aqui é o 10 segundos Não Tá bom então Obrigado, viu? É galera Então a gente não pôde entrar no Jardim Botânico Porque eles não deixam entrar com o carro Nem se o cachorro ficar dentro do carro Então a gente falou O cachorro vai ficar dentro do carro Mas ela falou Não, não pode entrar Mesmo que o cachorro fique dentro do carro Então assim A gente não pode estacionar aqui fora E lá dentro não pode entrar Então a gente vai seguir viagem A gente vai ali caçar alguma coisa pra comer E a gente vai procurar outra coisa pra fazer Aqui na cidade Mas James tá puto Que não pode deixar o cachorro dele Nem dentro do carro Cara Eu da igreja até entendo Mas o cachorro dentro do carro Tá fazendo que mal pra fauna, velho? Pra flora? Ah, vai se ferrar É porque eles não iam descer A gente não ia descer os cachorros Nem pra fazer xixi Nada, gente Só a gente ia descer Né? Tudo bem Não tem problema A gente já veio ciente Que essas coisas poderiam acontecer E que nem sempre A gente vai poder entrar nos lugares com ele Eles ficam dentro do carro Tranquilo? Fica Mas aqui não pode entrar Nem com o cachorro dentro do carro Então tudo bem São regras, não é? Vamos cumprir as regras Vamos acalmar o nervo do homem aqui Com a comida, né? Tu também tá bravinha, viu? Ah Galera A gente costuma fazer assim, ó A gente pede um lanche separado pra Bruna E pede um combo pra mim E aí ela bebe o meu filhante E come da batata E o sorvete é dela Porque ele não pode leite Fica bem mais barato Do que a gente pedir dois combos Ou pedir separado Porque o caro mesmo é um refrigerante Então não só Ela toma só um pouquinho E eu tomo pra espocar o bucho Depois da raiva Comemos Passou a raiva Chegamos no nosso ponto de partida Vou levar os meninos pra dar uma corridinha ali Vai Vamos brincar Tchau 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 Tchau